BUBUM VAGA PRO dayouta mole' Te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar o vagabundo que tu acabou de criar Te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar o vagabundo que tu acabou de criar É o Nilson Neto O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique, o papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje, o papai tá chique, vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde pra te levar pra suíte Vai te dar uma mansa I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking gotta be Encaixando a vibe, o som de janga tu fica à vontade Rocha no cacau me lê os detalhes O cacau, o cacau, o cacau, o cacau, o cacau, o cacau Baby, let's do it, let's do it Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa cor da bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou combater E venha ver os amigos que eu vou perder Não sou com uma cantada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro embalagem de um Essa, essa, não fique de fora dessa Então trava na pose, sentando até de manhã Trava na pose, chama-los, vão dar um pose Trava na, trava na pose, chama-los, vão dar um plus Trava na pose, chama-los, vão dar um plus Trava na pose, chama-los, vão dar um plus Cada no buste, dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada, mas empurra na tchuca Puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Puxa na boca, dá tapa na boca, dá tapa na boca Dá tapa na boca, dá tapa na boca, dá tapa na boca Puxa na boca, dá tapa na boca Vamos ganhar pra me adorando, Garcia Puxa a tropa, chefinho Subfio aqui no morro pra correr perigo Tem que ser que ela se ama manipadida Vamos apresentar minha glock de... Here you go, let me go, Koi It's just me and my friend Go best friend, comin' for me like a hoe best friend I ain't trippin' on the hatin' ass nigga Someone want some attention, I don't know that man Still doin' Hey ladies, drop it down Just wanna see you touch the crown Don't be shy girl, but you finanza Shake your body like a belly dancer O que que eu vejo essa linda Joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela vou me tentar Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que bata que sabe que a bem cara Já inventaram Vê pros ve- pros jacaré E também o Toma Já tava Lana A onda agora é A onda agora é AK-47 é o porte do homem E o brasileiro A israelense Antes de vir pra base Tu fica de cana A dois minutos Olhando para o PC Nós não assumi puta Hoje tem bailão Eu vou me envolver com a chu Vem, 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 filha da puta Bebi, lebi, 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 lada puta Bebi, lebi, lebi Então menina se prepara Primeiro toma beck, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O beijo te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O beijo te enlouquece e tu fode alucinada Trava na p*** Oh, chamando o som, dá um close Trava na p*** Chama no som, dá um close Trava na p*** Chama no som, dá um close Trava na p*** Oh, chamando o som, dá um close Depois de rolar, não vai planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Falada Perto do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles vêm pelas dentro do carro de cotão Vai, 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 vai Um, dois, três 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 Sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta brava pra ter tanta força Um, dois, três 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 Um, dois, três